Fala pra gente, tudo bom com vocês? É, vocês não esperavam isso Eu tô jogando Stabogás de novo, né? Enfim, galera Eu tô quase Eu só preciso de um Pra poder completar 1.200 gemas Pra fazer, sabe o que? Atualizar o nosso amiguinho passe Yes, atualizar E nesse passe Sabe o que que tem? A nossa amiguinha rasteira Entendeu? Nossa rasteira aqui, né? Mas Eu não sei Se Eu não sei se hoje vai ser o tema Dele, né? Eu não sei se hoje vai ser esse tema Porque aqui eu tava assistindo O vídeo, o outro falava um vídeo, né? Só que O Stabogás tem um bug muito chato Que quando você tá assistindo vídeos Aí do nada Ele fica assim, ó Ele fica cinza E eu odeio isso, cara Eu li do que eu odeio isso Ele fica cinza E não dá mais pra assistir vídeo, ó Ó Você vem Você vem pra assistir, ó Ó Não vai, não vai Ele não vai Ele não quer Entendeu? Mas não faz o que, né? O Stabogás é assim mesmo Mas então eu acho que o tema do vídeo de hoje Vai ser uma partidinha Pra relaxar, né? Aquela partidinha monstra, né? E calma aí, galera Eu volto já já Eu vou pegar óleo aqui, né? Galera Chegando aqui pra avisar que A qualidade do vídeo não tá muito boa Então vocês vão ouvir alguns ruídos Algumas batidas assim No celular, beleza? É porque o joystick também Ele fica parando aqui, né, galera? PenteSplash Vocês viram o mapa novo da Hot Wheels? Quer dizer Não é tão novo assim, eu acho, né? Mas É um mapa Meu Deus do céu Desculpa, cara Eu não fiz aquilo porque eu quis Eu não Eu não Eu não usei você como Como isca Isca não, né? É como apoio Eu não fiz isso por querer, cara Foi sem querer Aí o cara Ei, otário Ih Não, eu sou desumilde demais falando isso, né? Ai Ih, o cara O cara tentou me dar uma rasteira ali Se ferrou Ih Ih, ó Super slide Eu 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 sou bom nesse mapa Ah, meu Deus Os caras ficam que nem dar rasteira aí Atrapalham os outros Ih, ó Ó, gente Tô bom, hein, filho Eu tô bom que só, hein, filho Luz é Luz é Ih, sou o primeiro Menina morreu ali, né? Nossa, olha a burla do pai O pai tá on Ixi, errei aqui Mas eu ganhei Ih, ganhamos, é Nossa, bombardeio Bombardment Eu gosto de chamar de bombardeio, né? Mano, o ruim desse mapa é que o povo dá rasteira, dá soco Esse soquinho Ó, 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 viu? Viu o que ele dá rasteira? Soquinho? Cês viram, né? É claro que cês viram Eu não gosto de ficar perto de ninguém Porque eles querem dar rasteira Tipo, esses caras assim, ó Eles gostam de dar uma rasteira nos outros Só pra ganhar Levar o... Meu Deus do céu, velho Ih, vai explodir ali Ih, ó, 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 ó Esse tipo de cara, mano Ó esse tipo de cara Eles ficam querendo estar soquinho nos outros Não sei porquê, cara Isso não vai ajudar eles a ganhar É isso, galera Eu acho que eu vou gravar outro vídeo hoje, né? Talvez Isso aqui foi só pra dar uma atualizada pra vocês, ó Falou